Mistério no meio da rua, no setor sul do Gama. Um homem foi encontrado morto com uma camisa social enrolada no pescoço e na boca. Os moradores ouviram uma briga no estacionamento que fica ali próximo a uma igreja. O Vagre Relâmpago foi lá e é ele quem vai contar tudinho pra gente. DF Alerta mais uma vez em cima dos fatos. Quadra 8, setor sul do Gama. Por volta de 7 horas da manhã, a polícia militar, policiais do 9º Batalhão, foram acionados para comparecerem a esse endereço. E chegando aqui, se depararam com aquele corpo. É, o corpo tá com a camisa enfiada na boca, passada pelo pescoço da vítima de uma forma incomum, né? Então faz crer que pode ter sido uma morte violenta, sim. Aqui no local, várias evidências de que houve uma briga, de que houve agressão. Garrafa quebrada e bem próximo a essa garrafa, ali na frente, tem um óculos também quebrado. Provavelmente esse óculos pertence àquela vítima. A vítima é um homem branco, não dá pra dizer aproximadamente a idade. Parece que com mais de 40 anos de idade. A barba está bem feita, né? E nos pés, também no cotovelo, na região do braço, tem marcas de que ele foi arrastado. Por volta de duas horas da manhã, um morador aqui da região ouviu uma discussão aqui no quadrado. A pessoa pedia, me dá a garrafa, passa logo essa garrafa. Depois de algum tempo, veio o silêncio. Ele, como tem um carro que estava próximo ao local, ele foi dar uma olhada pela fresta da janela e viu nessa árvore dois elementos. E ouviu quando os elementos falaram, vamos embora que sujou, vamos sair daqui. Eu acordei aqui, tirou barulho tudo, olhei pela janela ali, tinha um lá no pé de manga ali encostado e falou pro outro. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, vamos sair daqui. Aí desceram os dois, acabou quebrou ali. Os elementos desceram nessa direção aqui, ainda dentro da quadra 8, saindo do local e descendo em direção a DF 290. Pessoas da comunidade ouviram gritos aí por volta de duas horas da manhã, uma discussão, mas isso tem que ser melhor apurado. A investigação agora fica a cargo da... A polícia civil, a polícia civil, a perícia já está em deslocamento, acabamos de ter essa informação do COPOM. Então, só após os trabalhos periciais é que a investigação inicia e aí teremos alguma resposta. DF Alerta, a notícia na velocidade certa.